Fala pessoal, agora eu vou apresentar para vocês um adaptador 360 para torneiras de cozinha. Ele tem uma economia de até 70% de água e tem três modos de jato. Então eu vou mostrar como faz a instalação. Ele acompanha esse bico, mais três joelas de redação e um redutor de tamanho. Então se a tua bica não for padrão, você pode também estar reduzindo ela para ajustar a sua bica. Então a minha bica aqui é da Aquabela. Eu vou fazer a retirada, a remoção desse bico aqui dela, que vem de fábrica. E eu vou adaptar essa roela mais fininha. Só que tem mais duas, duas roelas de redação. Aí vai dependendo do seu caso aí. Mas o meu aqui eu vou colocar essa fininha e vou colocar também da própria Aquabela. Então eu vou colocar o primeiro dela e depois vou colocar essa fininha. Essa fininha aqui que vem nele, tem que colocar alguma dessas três. É ela que vai fazer a redação para não ficar espirrando água para todo lado. Fiz a instalação. Vou dar um apertozinho aqui. Perfeito. Fiz a instalação. Agora é só fazer a ligação. Então, aí tem o primeiro do jato, o segundo, para lavar, o terceiro. Beleza? Primeiro do jato. Excelente. É isso. Essa apresentação dessa bica 360. É isso. É isso. É isso. É isso. Tchau, tchau.